Ele está presente na maioria dos lares do mundo, e por ser usado como energia ou despertador, ele é consumido por muitos desde o acordar até o final da tarde. O café é o segundo produto mais valioso em termos comerciais, sendo superado apenas pelo petróleo, em volume de transações mundiais de negócios. Mas apesar de sua popularidade, de acordo com os cientistas, consumir café em excesso pode causar problemas de saúde. A cafeína é uma substância produzida naturalmente nas folhas e nas sementes de muitas plantas. Considerada uma substância estimulante, ela ativa o sistema nervoso central, aumentando o nível de alerta. Isso pode ser muito bom quando precisamos despertar no trabalho, depois do almoço, não é mesmo? Mas você sabia que pode estar intoxicado pelo café? Os efeitos do café são mais longos do que imaginamos, e ainda são cumulativos. Então, quando tomamos um café, podemos ter sintomas de ansiedade ou insônia até 15 horas depois. Sabia disso? Conhece alguém que seja fã de café? Aproveita e compartilha com ele esse vídeo. Isso não é um problema grave, mas quando se é ansioso por naturalidade, esse sintoma pode ser bem desagradável. A maioria das pessoas se sentem bem após ingerir o café, que muitas vezes dá ânimo e estimula. Porém, para outras, essa injeção de energia não é nem um pouco agradável, podendo provocar ansiedade, enjôos, dores de cabeça e ansiedade. O excesso de cafeína também pode ser o culpado pelos ataques de pânico, vertigens, diarreia e vontade frequente de urinar. Se o seu corpo está intoxicado por cafeína, você pode apresentar agitação, nervosismo, excitação, insônia, rubor facial, diurese e problemas gastrointestinais. Esses sintomas podem aparecer até quando o consumo é em doses mais baixas. Já os que são fanáticos por café podem apresentar espasmos musculares, pensamentos vagos e fala alterada, taquicardia ou arritmia cardíaca e agitação psicomotora. Segundo a pesquisadora, que é diretora científica da Rede Canadense sobre o Sono e o Ritmo Biológico, da Universidade de Montreal, a cafeína pode interferir também nos ciclos normais do sono, desajustando nosso ritmo circadiano. Certamente você já ouviu falar disso, não é mesmo? Mas além do café prejudicar o sono, sabia que ele pode diminuir o sono lento e profundo? Certamente é por esse motivo que você não relaxa depois de uma longa noite de sono. Privar-se do chamado sono paradoxal aumenta o risco de doenças como Parkinson e Alzheimer, além de outros problemas de saúde. Se você tem esses sintomas ou possui taquicardia ou ainda dificuldade para dormir, é melhor evitar o café e dar preferência ao chá, que possui efeitos mais tênues. Se a questão é gosto, existem ótimas opções de descafeinados que podem ser ótimos ao paladar, sem interferir na sua saúde.